O Deputado do Banco da Oposição considera que o Ministro da Educação Dulce de Jesus Soares tem a capacidade de resolver problemas que professores contratados se enfrentam. Avaliação do desempenho no baleiro. Mediante a avaliação do desempenho no baleiro, a carregueira, se ele vai continuar, se ele vai continuar. O Concurso não é a camuflagem dele. Então, o que acontece? A comunidade de Timor, que não é direito ao trabalho, não teria um procedimento de serviço. Agora, o Concurso não é direito constitucional e, depois, o Concurso está falado. O Concurso não é a família, o Concurso não é a escola. E, depois, o Concurso não é a resistência do Concurso não é a doar. O Concurso não é o que tem os patinões, o Concurso não é o Concurso não é o Concurso não é o Concurso. O Concurso não é o Concurso não é o Concurso não é o Concurso não é o Concurso. Então, pelo convite que alarmou esse pedido o Concurso, não é o Concurso não é a primeira daqui. O Concurso não se torna ficar com justiça e tinha了 Jesus. Então, vamos vir anualmente, mas estamos visando esse conair. Você serve para todos esses esclarecimentos Svenãos, senhora ministra. Senhora ministra, lá, voltando, disse que estava falhando, mas está maciando. Então, eles não são problemas. Eles não são direitos constitucionais. Agora, sempre que eles não são atosados. Bem, aqui, nós, ministra, nós, atos, eles não são bem, Bárbara, que não é, mas eles não são. Mas, é fato, eles são mecanismos, mecanismos de saída. O diretor, ele é mais, a sua, ele está pronto, ele é, ele é, ele é, ele é bom, ele é representante de uma escola indígena, mas, qual é o ministro? Nós, está com a alma? Está com a alma, não é, nós. Isso quer dizer que eles, sem chefe, sem líder, eles têm que resolver o problema. E quando eles têm que resolver o problema, o problema é que eles têm que resolver. Eles têm que resolver, e eles têm que resolver. E depois, eles têm que resolver o problema. E depois, eles têm que resolver o problema. É, mas, é, é, é salão. É, 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 é. Porque é que eles têm que resolver, eles têm que resolver, eles têm que resolver o problema. Eles têm que omitir, eles têm que resolver, Os biológicos foram, aqui, eles têm que resolver, aqui, eles têm que ser. Porque sobreviver, naça, o ministro de financeiro, vocês resolve, por princípios do problema. Poder funcionar o sempre, levujemy os ministros para resolver problemas. euverted ou clubes da noção, para fazer problemas. nação salão. E eu não tenho que ter, porque eu não tenho que ter. Eu não tenho que ter. Eu não tenho que ter.